o relato sobre ocorrência policial é o nome tá bom dia ane mateus eu sou o mesmo policial do relato 441 e agradeço por vocês terem dado atenção ao que escrevi vocês são ótimos e digo que são um dos melhores canais do youtube brasileiro na atualidade muito obrigada um beijo para você bom o que vou contar hoje não aconteceu comigo mas ouvir de um policial já aposentado com quem eu fiz bico de segurança em um mercado na região de campinas é estado de são paulo nós fazíamos serviço de segurança sempre em horários alternados e normalmente eu era em e normalmente eu era rendido por ele a ser rendido por ele eu sou ser rendida nós fazíamos serviço de segurança sempre em horários alternados e normalmente eu era rendido por ele às sete horas da noite mas como ele era muito gente boa eu costumava ficar conversando com ele por horas além do meu horário de serviço um dia ele chegou mais cedo fez compras encostou perto do meu carro e começamos a falar de coisas triviais etc quando no meio da conversa descobrimos que tínhamos um amigo em comum um sargento que no meu curso de formação da pm era um dos sargentos comandantes de um dos de um dos nove pelotões da escola de soldados este policial aposentado havia trabalhado na mesma viatura de força tática que o sargento que conhecíamos e começou a contar algumas histórias do tempo em que trabalharam junto e certo momento o aposentado perguntou a que era o policial que trabalhava com ele de segurança é isso é aí ele perguntou o policial que trabalhava com ele perguntou você sabia que mesmo ele sendo fodão o sargento mesmo sendo fodão do jeito que ele é ele ficou somente um dia no estágio da dessa desse lugar aí e voltou pra casa no dia seguinte ele ficou somente um dia no grupo de elite da pm de são paulo e voltou e voltou pra casa no dia seguinte eu surpreso com isso não entendiu porque ele não ter conseguido ir até o final dos 180 dias de estágio para ser integrante deste grupo de elite já que ele era um excelente policial com muitas ocorrências de muitas ocorrências de destaque inclusive trocas de tiro e ações de salvamento e ainda mais porque ficou apenas um único dia um único dia cara era foda o que mais me abismava sobre isso é que ele muitos anos depois dessa história ter acontecido foi um dos poucos pm de são paulo que conseguiu concluir o curso do bop no rio de janeiro ele foi convidado a participar do curso e conseguiu concluir então eu nem imaginava o que tinha acontecido para ele passar no curso mais intenso da polícia do brasil mas só ter ficado um único dia estagiando nesse grupo de elite aí o pessoal aí o policial aposentado falou porque disse o aposentado que era o sonho do sargento que na época era apenas soldado recruta desde que eles desde que era soldado novato era sonho dele desde que era soldado novato e para esse desse para esse distinto grupo e sabia que para fazer parte dele precisaria passar por 90 serviços em que seria testado todo o seu profissionalismo e aptidões para fazer parte de um policiamento que se destaca em ocorrências de gravidade e que se exige mais do que ser um policial de rua mas sim conhecimentos profissionais e teóricos muito maiores que o comum mesmo sabendo de tudo que o mesmo sabendo de tudo que passaria colocou seu nome na lista de espera para tentar uma vaga lá até que foi chamado para estagiar no seu primeiro dia de serviço nesse grupo de elite ele foi trabalhar no serviço noturno em que a equipe da viatura era formada por um sargento banco do passageiro dianteiro ou como dizemos encarregado da viatura um cabo motorista um soldado atrás do motorista ou terceiro homem e ele como estagiário quarto homem atrás do encarregado durante o turno de serviço o copom informou que em um ponto da cidade de são paulo um fiat prêmio havia sido roubado por um marginal armado e que a testemunha que ligou um 90 informou que havia pego o dono de refém foi informado ainda que o dono do carro então carro do ano na época era um empresário de dinheiro na cidade o sargento da viatura falou para o motorista ir em direção a um bairro distante com poucas casas em uma área de mata de são paulo e o motorista obedeceu em determinada hora no meio de uma estrada de terra o sargento pediu para o motorista parar a gm veraneio e falou não desce ninguém da viatura não importa o que aconteça não me interrompam o policial novato na viatura sem entender nada pensou é onde ele vai interrompeu o que e assim ficou observando o policial bigodudo descendo uma rua até uma encruzilhada onde não tinha nada exceto o mato e um cruzamento de duas estradas de terra nesse momento ele olhou para o mato e começou a falar com alguém falava e gesticulava mas pouco dava para ouvir mas o que ele ouviu foi tá você me fala onde ele tá que eu te mando ele deitado pausa como se tivesse ouvindo alguém eu tô falando apenas fale aonde que eu busco e mando pra você aí o homem veio para a viatura entrou e bateu a porta e falou motorista vai para o bairro tal e falou o nome de uma favela já conhecida pelos policiais menos pelo estagiário durante o trajeto o sargento olhava para o vão que tinha entre os dois policiais do bando de trás durante o trajeto o sargento olhava para o vão que tinha entre os dois policiais do banco de trás da viatura e falava com alguém que somente ele via ninguém mais entendia nada ele falava coisas do tipo fica frio que se eu prometi eu cumpro apenas fale onde o cara tá e aí olhava para trás de novo e perguntava e agora vira onde e após ouvir uma resposta que somente ele ouvia ele repetia o motorista vira aqui agora vira para lá e e assim ia guiando o motorista com seu gps sobrenatural durante um bom tempo o novato achou que era uma brincadeira de mau gosto para assustar e ver a postura dos estagiários mas de repente ele ficou pasmo foi quando o sargento falou olha lá no final da rua o fiat roubado é a placa passada pelo copom nessa hora o sargento olhou novamente para o meio do banco vazio e perguntou o vagabundo tá onde e em seguida repetiu para a equipe o que só ele tinha ouvido o cara vai estar no no barraco de frente ao carro com a vítima amordaçada ele tá armado momentos depois eles pararam a viatura uns 20 metros antes do carro roubado o sargento desceu com uma metralhadora 9 milímetros e falou para ele ficar na viatura ele ficou morrendo de medo mas ficou após alguns segundos que os policiais entraram na viela ao lado da casa foi ouvido alguns disparos de armas seguidos de uma rajada em ato contínuo um uns dois ou três minutos depois um dos policiais veio até a viatura com um homem ainda amarrado com as mãos para trás era a vítima do roubo ilesa o policial desarmou o homem e em seguida informou copom copom é a viatura número tal confronto com o indivíduo autor do roubo do prêmio placatal indivíduo baleado e socorrendo ao hospital criminoso logo após colocaram a veraneio perto do barraco e tiraram o homem com vários tiros e colocaram no compartimento de presos e foram ao hospital mais próximo o que segue foi a apresentação no dp constando no bo a liberação da vítima de um cativeiro o confronto com o marginal armado e a morte do infrator após isso na manhã do dia seguinte o policial que estagiava na equipe foi até o capitão comandante naquele turno de serviço e pediu para retornar ao batalhão de origem falando que o serviço não era para ele evitando citar o que viu na noite anterior e assim termina o relato que um policial aposentado me fez falando o porquê um dos melhores policiais que nós havíamos conhecidos não conseguiu chegar ao seu segundo dia de estágio nesse grupo de elite mais uma vez lenta peraí mãe porque entendido porque que ele não quis porque o cara falou com o invisível mas isso é o problema do cara não é a gente me me esclareçam aí porque era um ele conversava claramente com uma entidade provavelmente que que era parça dele ali não não sei e a entidade falou onde tava o cara não correu tudo bem tudo certo e o que sei o ano com vários tios colocaram o compartimento de preso e foram hospital mais próximo e o que segue foi apresentação dp constando no b o liberação da vítima de um cativeiro o confronto com o marginal armado e a morte da infratura e após isso na manhã do dia seguinte é mas foi só um cara que falou com o espírito e o espírito ainda deu as dicas de boa a gente por favor desculpa não eu não entendi é que eu tenho problema